Mas é porque não tem jeito, a minha história é essa. Eu fui musicalizado, eu comecei a ser musicalizado com um ano e meio de idade. Que maravilha! É, porque minha mãe é professora, e aí nós somos em três irmãos, então ela não tinha dinheiro pra ter babá, pra ter nada disso. Então ela levava a gente pra aula com ela, setinho, sete da manhã. E minha irmã, eu tinha um ano e meio, minha irmã tinha quatro. E ela só entrava na aula dela de música, e não podia criança tão nova, entendeu? A minha irmã só entrava se fosse comigo de mão dada. Então eu comecei a ser musicalizado antes do tempo que geralmente era aceito na época. Então música pra mim sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fui aquela criança que, eu lembro que ia assistir esses filmes da Disney no cinema, e minha mãe falava que eu chorava com as trilhas, quando eu ouvia as trilhas, ficava cantando, cantando as trilhas das músicas, então isso sempre me pegou muito. E aí eu estudei violino, estudei piano, me formei em violino clássico, e aí tô aqui hoje cantando, depois cantor e tal. Mas eu amo música mesmo, música é a minha vida. Que demais, bom, né? Logo se vê que foi bem estimulado desde sempre. Esse é o próprio desde a barriga da mãe. É, esse foi verdade. Verdade, música, tipo, overdose de música. É, esse é o próprio desde a barriga da mãe.